Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Romulo Varela, peço desculpas pelo atraso aqui na sessão. Vamos começar mais uma sessão de Medicina Interna da Sociedade de Radia Rio de Janeiro. E hoje eu trago a Débora Monteiro, ela que é especialista em imagem da pele feminina, ela tem mestrado pela UERJ em ressonância de pele feminina, e também é radiologista aqui do DASA no Rio, das marcas CDPI e alta. Então, bom dia novamente a todos, bom dia Débora, muito obrigado pelo aceitar o convite, falar um tema tão importante, tão frequente para quem faz pele feminina, uma indicação muito comum de exames, de ultrassonografia e ressonância. Então, a gente vai poder ver essa visão sobre lesões ovarianas e o rádio também, muito importante a gente colocar hoje em dia nos laudos, né, o rádio. Obrigado, Débora. Bem-vinda. Olá, Romulo, bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer, eu gosto muito de falar sobre temas de ginecologia, então, para mim é um prazer estar aqui e compartilhar conhecimento, aprender, sempre muito bom. Obrigada, Romulo, pelo convite. E, então, hoje a gente vai falar sobre neoplasia de ovário, e, posteriormente, eu vou falar sobre o rádio. Só um minutinho que eu não estou conseguindo passar os slides. Foi? Sim. Foi. Bom, como o Romulo falou, eu sou médica radiologista, fiz minha formação na UERD, residência, mestrado, e, atualmente, eu atuo com uma área de medicina interna no DASA, especialmente com os exames de ressonância magnética em ginecologia. Então, as neoplasias ginecológicas são tumores bem frequentes. Aqui no Brasil, eles acometem, principalmente, os tumores de coluterino, mas o ovário é o segundo tumor mais comum e ele é responsável pela maior mortalidade nas doenças malignas ginecológicas. Então, é uma patologia bem relevante e, por isso, é sempre importante a gente estar atualizado. Gente, eu vou fechar aqui que eu não estou conseguindo. Pronto. Em relação aos tipos histológicos, as neoplasias epiteliais, eles compreendem cerca de 90% das neoplasias malignas e os 10% vão ser de tumores do cordão sexual e de células germinativas. Em relação ao papel do radiologista, a importância dos exames de imagem vão ser bem úteis na identificação do órgão de origem. Às vezes, uma lesão pode ser um processo expansivo pélvico e a gente vai conseguir delimitar exatamente de onde é essa lesão, se é do ovário, é da trompa, é do útero. A gente consegue definir se ela é benigna, borderline ou maligna e é possível fazer um estadiamento pré-cirúrgico dessa lesão e, principalmente, nas neoplasias de ovário que a gente tem, precisa fazer uma cirurgia citorredutora. Então, o papel da imagem no pós-tratamento para avaliar se a recepção foi completa é muito importante porque isso define a sobrevida dessas pacientes. Aqui eu trouxe um pouco dos diferentes tipos de modalidade de imagem. Então, a ultrassonografia vai ser um exame de primeira linha, nesses casos, e ela consegue definir muito bem septações, projeções papilares e é um exame de avaliação inicial, é um exame muito prático e muito acessível, por isso que ela não pode ser esquecida e é um exame bem utilizado num primeiro momento dessas pacientes. A ressonância magnética, pela sua caracterização tessidual e, principalmente, na pelve, a gente consegue caracterizar muito bem as lesões indeterminadas pela ultrassonografia, apesar do seu alto custo e não ser um método muito disponível, ele, nesses casos de tumores ginecológicos, ela vai ser de muita importância e vai ser um método que eu vou me ater na apresentação. A tomografia computadorizada, ela vai ser muito importante no estadiamento e no reestadiamento dessas pacientes. Ela continua como um exame de escolha, nesses casos. E o PET-CT pode participar também do estadiamento e na avaliação de recorrência. No entanto, ele tem, pela sua baixa resolução espacial, principalmente no que diz respeito à pelve feminina, a gente vai ter um número de falso positivo por conta de corpo lúteo, processos inflamatórios e até mesmo alças intestinais, mas também vai ser um método utilizado nesse contexto. Falando sobre o estadiamento, o sistema mais utilizado é o estadiamento FIGO, que ele define em estágio 1, tumores ovarianos restritos ao ovário, sendo um A unilateral e um B bilateral, um C como o ICIT, o lavado peritoneal positivo. Já o estágio 2, nós vamos ter acometimento extrovariano, quer dizer, pode acometer tuba e útero no 2A ou outros tecidos pélvicos no 2B. No 3, a doença já sai da pelve, então ela pode acometer linfonodos tetroperitoniais ou ter lesões microscópicas no peritônio fora da pelve, sendo a 3B lesões peritoniais até 2 centímetros e 3C lesões peritoniais maiores que 2 centímetros. Infelizmente, esse 3C é o principal estágio que as pacientes são diagnosticadas ainda no Brasil. E o estágio 4, o paciente já tem uma doença metastática, um derrame pleural com citologia positiva ou metástase à distância. Em relação aos tipos histológicos ovarianos, nós podemos dividir em três tipos. As principais são as neoplasias epiteliais, que a gente vai falar mais para frente, que sua origem histológica não é exatamente nas células ovarianas, acredita-se que elas vêm de células da tubuterina ou do próprio endométrico e que vão se invaginar para o parêntromo ovariano e aí evoluir com a neoplasia de ovário. Os tumores de células germinativas, que crescem propriamente nas células germinativas do ovário e o tumor de cordão sexual e de estromo ovariano, que são tumores que também crescem nas células da granulosa, células da teca e as metástases, que eu vou falar por fim, que são outras patologias que acometem os ovários e muitas vezes podem ser confundidas com tumores primários. Então, eu trouxe esse artigo de revisão que saiu ano passado, que é um artigo bem amplo, que fala sobre as diversas tipos histológicos, assim como diagnóstico, tratamento, e eu acho ele bem prático e consegue abranger de uma forma, trazer para a gente um assunto tão extenso e de uma forma prática. Então, ele basicamente, ele divide as lesões em lesões com gordura, que a principal será o teratoma, lesões sólidas com sinal hipointenso em T2 na ressonância, que vai ser o tecido fibroso, lesões císticas ou sólidas ou apenas císticas, que são as neoplasias epiteliais, lesões em pacientes menores de 30 anos, que podemos pensar em tumor de células germinativas, e lesões produtoras de hormônio, que vai cursar com hiperandrogenismo ou hiperestrogenismo, que nos faz pensar de tumores do cordão sexual. Ele sugere a gente usar esse algoritmo, eu particularmente adoro um algoritmo, então eu acho que na prática é uma boa maneira da gente lidar com essas lesões, e como eu acho muito didático, eu vou seguir a aula por esse algoritmo. Então, começando aqui pelas lesões sólidas e císticas, sendo as neoplasias mais frequentes, eu vou falar sobre as neoplasias de células epiteliais, que compõem 63% dos tumores malignos de alto grau, são as neoplasias serosas, e as neoplasias epiteliais, elas podem ser serosas, mucinosas, endometrioides, tumores de células claras, tumores mistos, seroso e mucinoso. Diferente de lesões císticas, mas ainda assim células epiteliais, e que eu vou falar separadamente, são os tumores de Brenner, e o adenofibrome, o cisto-adenofibrome. Alguns fatores de risco estão relacionados a esses tumores de células epiteliais, principalmente obesidade, história familiar de neoplasia de mama, ovário, algumas mutações, tratamentos de infertilidade, uso de terapia hormonal, e o tabagismo está relacionado aos tumores mucinosos. Então, o tumor seroso, ele é a neoplasia ovariana mais comum, enfim, é aquele cisto lá, que a gente vai ver muitas vezes, é pequenininho, e pode parecer um folículo, ou um folículo residual. Então, uma neoplasia muito frequente, que a gente tem até dificuldade em quantificar a incidência dela. ela pode ser benigna, borderline, maligna, de baixo grau ou alto grau. Geralmente, são lesões bilaterais, uniloculares, com projeções papilares, nódulos murais, septos espessos ou tecidos sólidos. Lembrando que, quando ela começa a ter esses componentes sólidos, a gente vai pensar numa lesão borderline ou maligna. Então, aqui um esqueminha mostrando que as variações, que ela pode ser um cisto adenoma seroso, que vai ser aquele cisto simples, ou um seroso borderline ou maligno, que já vão ter projeções papilares e pequenos nódulos murais, com septações, e o cisto carcinoma de alto grau, que vai ser a lesão invasiva, maligna, que a gente vai conseguir definir pelo aumento do componente de sólido, de partes moles da lesão. Os tumores mucinosos também são lesões epiteliais, também podem ser denignas borderline e raramente podem evoluir com cisto adenocarcinoma, que é a lesão maligna. Eles compõem 10 a 15% dos tumores ovarianos em sua totalidade. Ele acomete, diferente dos tumores serosos, que acometem mulheres após 60 anos, eles acometem pacientes na faixa de 40, 50 anos. Eles têm melhor prognóstico que o seroso. São característicamente cistos uni ou multiloculares, tipicamente multiloculares, com aquelas lesões com locos de diferentes líquidos com diferentes intensidades na ressonância magnética. São lesões volumosas, podem ter septos espessos ou tecido sólido, também, quando a gente fala da lesão maligna. E elas podem evoluir com pseudomixoma peritoneal, quando rompem, assim como o tumor de apêndice. Não é tão frequente no tumor mucinoso de ovário, mas também pode acontecer. Algumas diferenças entre o tumor seroso e o mucinoso, as principais e que podem ajudar a gente é a bilateralidade, que o seroso, geralmente, ele é bilateral, o mucinoso, unilateral, achados como projeções papilares, nódulos murais, são mais frequentes nos tumores serosos. A lesão mucinosa, quando ela maligniza, ela começa a ter aparência de favo de mel com o espessamento dos septos, irregularidades dos septos, muito mais do que projeções papilares. E calcificações, ambas podem ter calcificações, são mais frequentes nos tumores serosos. Agora, seguindo o nosso algoritmo, as lesões sólidas císticas. A gente não pode esquecer dos tumores relacionados à endometriose, que são o carcinoma endometrioide de células claras, que também são lesões epiteliais, que acometem pacientes de 40 a 50 anos, lesões que têm sangramento, muitas vezes podem ser confundidas com endometrioma. Aqui, lembrar da importância da gente usar a subtração das imagens pré e pós-contraste, nos casos de endometrioma, para a gente conseguir avaliar esses nódulos murais, e assim pensar num carcinoma e não um endometrioma simples. É uma lesão maligna invasiva e o carcinoma de células claras ainda está relacionado a eventos tromboembólicos, hipercalcemia e a síndrome de Lynch. Seguindo o nosso raciocínio, lesões com sinal hipointenso em T2, lesões sólidas com sinal marcadamente hipointenso em T2, como eu falei, vamos pensar em lesões com tecido fibroso, e aí a gente tem que lembrar do tumor de Brenner, que é um tumor benigno, pouco comum, a característica de serem tumores sólidos, a gente pode ver aqui numa sequência T2, um tumor com marcado e por sinal em T2, bem preto, na TC ele mostra calcificações, que também são típicas nesse tipo de tumor, eventualmente ele pode estar associado a outras neoplasias epiteliais, então pode estar associado a lesões císticas de um tumor seroso, mas o normal é a gente vê-lo como uma lesão sólida fibrosa. e o adenofibroma e o cisto adenofibroma, que também são lesões benignas com tecido fibroso, a característica principal dela é esse aspecto espondiforme, que a gente vê lesões císticas, com septações levemente espessas, só que elas têm marcado hipocinal em T2, eventualmente a gente tem calcificações no parênquima, mas o mais característico é esse aspecto espondiforme com tecido fibroso associado. E os tumores do cordão sexual, que um deles também é bem conhecido e também é fibroso, que pode ser o fibromo, tecomo ou fibrotecomo, que são lesões benignas vistas em mulheres de meia-idade, geralmente são unilaterais, quando bilaterais e relacionadas a fibroma, a gente pode ter a síndrome de Meigs, que vai cursar com acite, derrame pleural, são, como eu falei, são parecidos com o tumor de Brenner, são lesões sólidas circunscritas com o componente fibroso, frequentemente a gente recebe exame para diferenciar essas lesões com o mioma, devido à proximidade com o útero e a ressonância faz muito bem essa diferenciação. Seguindo o nosso algoritmo, agora vamos falar de lesões com conteúdo de gordura, que são aquelas bem conhecidas, os teratomas, que são tumores de células germinativas e acometem mulheres jovens, a maioria benigno. Então, nós temos o teratoma maduro, que é uma lesão bem comum, a gente consegue definir o componente de gordura muito claramente na ressonância, aqui nós temos uma sequência T1, que a gente pode ver a gordura do subcutâneo bem hiperintensa e igualmente a gordura dentro da lesão, aqui uma sequência T1 com expressão de gordura, que essa lesão ela já fica preta, a gordura foi suprimida, e aqui um nódulo chamado de nódulo de Rochtansky, que é um nódulo de fibrina com calcificação bem típico desse tipo de lesão, lembrando que para ser um nódulo de Rochtansky ele tem que ser pequeno e heterogêneo, raramente ela pode malignizar com carcinoma papilar da tireóide ou de células escamosas, é bem raro, o teratoma imaduro que vai acometer pacientes jovens também vai ter gordura, no entanto o componente sólido da lesão não vai ser mais o nódulo de Rochtansky, vai ser uma lesão sólida com características suspeitas e o Strumovari que é um teratoma especializado produtor de hormônio tiroidiano e essas pacientes vão cursar com hipertiroidismo, a imagem é bem parecida com o teratoma maduro nesses casos. Agora vamos falar das pacientes menores de 30 anos que novamente eu falo que a gente pacientes jovens a gente tem que pensar em tumores de células germinativas outros tumores de células germinativas são o digerminoma que é um tumor maligno com aumento de LDH fosfatase alcalina e beta-HCG muitas vezes essas lesões tem o diagnóstico diferencial por imagem difícil então a gente tem que estar atento a aspectos clínicos e laboratoriais como esses que eu falei outra neoplasia das pacientes jovens é o tumor do saco vitelínico ele é uma neoplasia rara que vai cursar com aumento de alfa-fetoproteína essa lesão aqui bem volumosa unilateral cística com muitas septações irregulares ela usualmente tem aregia de hemorragia e vasos calibrosos que são onde estão essas pontas de seta são vasos dentro da liga bem intenso por isso são milionários débora tá cortando será que é sua internet parece uma melhorou fala de novo você está passando o slide não está passando para você agora passou passou pode voltar passou para o pode voltar o slide agora melhorou estou te ouvindo bem beleza então seguindo aqui finalizando as lesões ovarianas a gente tem as lesões produtoras de hormônio que são geralmente os tumores do cordão sexual são lesões pouco comuns e elas vão cursar com uma produção hormonal geralmente hiperandrogenismo estrogenismo ou é insurtismo enfim a maioria são lesões benignas as mais comuns são os tumores de célula da granulosa geralmente acometem pacientes em duas faixas etárias uma é na paciente perimenopausa que vai ter uma hiperplasia endometrial associada e outra pré-pulberal que vai ter puberdade precoce e às vezes pode estar associada a incondromatose a imagem vai ser semelhante ao tumor epitelial que são de lesões sólidoscísticas e podendo ter áreas de hemorragia essas lesões especificamente elas têm características muito variáveis então a gente saber a história clínica e laboratorial da paciente vai ser bem importante para a gente definir tumores de sertolileide acometem pacientes também em dois momentos pacientes jovens ou na pós-menopausa são tumores malignos geralmente são sólidos mas eles podem ser císticos cursam com virilização e sangramento vaginal aqui a gente tem o útero no eixo curto a gente pode ver que o endométrio está levemente espessado e heterogêneo se o paciente tinha sangramento vaginal a direita ela tem uma lesão sólida lobulada com sinal intermediário em T2 que é um tumor de sertolileide e a esquerda ela tem uma lesão com sinal bem hipointenso em T2 que é uma lesão fibrosa benigna que é um fibromo seguindo o tumor dos cordões sexuais outros são os tumores de células esteroidais que estão associados à virilização síndrome de Cushing também tem um tecido sólido altamente vascularizado e outros tumores como tumores tormal esclerosante e o teclotelizante que vai cursar com peritonite esclerosante as metástases para os ovários são geralmente de tumores gastrointestinais mas ela pode acontecer em diversos outros tumores e o diagnóstico diferencial são com cisto adenocarcinoma mucinoso porque são lesões císticas multiloculadas com frequência são essas características que elas são apresentadas aqui um quadro mostrando as principais diferenças para ajudar a gente nessa identificação as neoplasias mucinosas elas geralmente como eu falei são unilaterais as metástases vão ser bilaterais as metástases vão ser menores e geralmente a metástase pode estar associado a carcinomatose peritonial já o tumor mucinoso ele vai ser menos frequente apesar dele eventualmente estar associado ao pseudomixoma peritonial além disso a neoplasia primária ela não vai ter envolvimento tão importante da superfície do ovário já as metástases vão ter esse envolvimento e o padrão de crescimento a lesão mucinosa ela vai crescer e expandir o ovário e a metástase como ela vai ser uma lesão mais infiltrativa e nodular agora eu vou falar um pouco do ORADIS o ORADIS é um sistema de 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 laudo e data que foi organizado pela ACR e é uma o objetivo deles foi ter uma comunicação padronizada e reprodutível entre os radiologistas e os médicos solicitantes e ele caracteriza os pacientes em risco de malignidade primeiramente foi feito o ORADIS da ultrassonografia no entanto a ressonância magnética por ter maior especificidade nos casos de tumores ovarianos vai ser o ORADIS que eu vou me ater na apresentação de hoje então nesse estudo eles avaliaram mais de mil mulheres fizeram um segmento delas tanto cirúrgico quanto follow-up e aí obtiveram uma curácia de 92% com esse score sendo que o valor preditivo positivo foi de 71% e negativo de 98% mostrando que é um score bem confiável especialmente nessas pacientes que a gente fala que é negativo para a doença maligna que são os ORADIS 2 e 3 então esse é o estudo do ORADIS propriamente dito que eu acho que vale a pena todo mundo ler detalhadamente e esse é um outro artigo de revisão botando o ORADIS um pouco mais no nosso dia a dia e que eu vou trazer algumas coisas desses dois materiais aqui na apresentação então em relação ao protocolo para a gente conseguir classificar como ORADIS a gente tem que ter imagens com cortes finos lembrando que a gente vai precisar de sequências T2 com 4 ou 3 milímetros ou ainda menos para a gente conseguir definir muito bem a parede e os séptos componentes sólidos dessas lesões vamos ter também ter que ter o T1 em outphase para a gente definir lesões com gordura e a difusão lembrando que a gente tem que ter um B-valor de mil ou acima de mil para a gente conseguir definir inclusive as lesões fibrosas e ele sugere e indica a gente fazer o estudo perfusional para a gente caracterizar essas lesões no rádios 3, 4 ou 5 caso não disponhamos de estudo perfusional ele aconselha fazer um estudo não dinâmico adquirindo imagens de 30 a 40 segundos então a gente precisa definir inicialmente o sinal da lesão se é uma lesão hiperintensa com sinal intermediário hipointensa se é heterogênea ou homogênea o tipo de lesão se vai ser uma lesão cística ou sólida sendo cística se ela é unilocular ou multilocular e o fluido que pode ser fluido simples que vai ser o hiperintenso em T2 que vai ser a ressonância então dois tipos na sequência que eu falei maior agora está cortando de novo o Débora internet gente não tem mais nada ligado não agora está no tecido sólido fibroso é isso mas o teu áudio também está cortando um pouco é o wi-fi o computador é o wi-fi estou aqui na clínica não consegui agora o teu áudio melhorou voltou voltou pode ir então isso então tecido sólido a gente pode ter ele de dois tipos um vai ser um tecido sólido hipointenso na sequência T2 e em difusão no B1000 ou superior que aí a gente vai poder falar em fibrose que como eu mostrei anteriormente ele é esse a esquerda ele é bem hipointenso em T2 uma forma da gente comparar esse sinal é comparar com os clupsoas e ele diferente desse da direita ele mostra realmente o marcado hipocinal e nesse caso a gente vai classificar como rádios 2 e aí eu vou mostrar mais pra frente com mais detalhes outro tipo de tecido sólido vai ser o não hipointenso em T2 e em difusão e aí a gente vai ficar ligado porque vão ser lesões suspeitas para malignidade e aí a gente vai classificar como projeção papilar que são essas lesões frondosas que crescem da parede e invaginam aqui para o interior da lesão nódulos murais as lesões mais nodulares parietais septos ou paredes irregulares lesões com grandes componentes sólidos que mostrando uma lesão com componente sólido bem regular e bem grande de permeio à área cística e uma lesão sólida propriamente dita que para ser considerada lesão sólida tem que ter mais de 80% ou mais por cento da lesão e todas essas alterações elas têm que captar contraste e aí nesse caso a gente vai poder caracterizar como 3, 4 ou 5 e mais para frente a gente vai diferenciar essas classificações então na presença de tecido sólido a gente vai ter que analisar o estudo perfusional que como eu falei ele é preferível em relação ao estudo contrastado convencional até porque ele no estudo contrastado convencional a gente não consegue classificar o RADIS 3 então todas as lesões 3 a gente vai ter que empurrar elas para uma lesão 4 então mais um motivo para esse estudo perfusional ser importante e elas ele o estudo perfusional deve ser adquirido com T1 FET7 3D 3 milímetros ou menos a aquisição deve iniciar com 30 segundos antes da administração do contraste e ser adquirida ininterruptamente por 4 minutos com uma resolução temporal de 15 segundos ou menos então para a gente fazer a curva de perfusão após aquisição das imagens a gente vai colocar um ROI no biométrio e outro ROI na lesão sólida e com isso a gente vai conseguir estratificar o risco das lesões 3, 4 e 5 a curva nós podemos caracterizar ela do tipo 1, 2 ou 3 a curva do tipo 1 é uma curva considerada benigna que vai estar presente nas lesões ou radis 3 aqui mostrando uma curva típica do miométrio que é essa curva que ascende faz um ombro e depois um platô as lesões benignas elas captam um contraste diferente dessa configuração elas captam continuamente e lentamente o contraste elas não têm essa ascensão rápida as curvas do tipo 2 vão ser vão ser lesões que tem o ombro tem o platô porém elas captam menos do que o miométrio e a sua ascensão é posterior ao miométrio e as curvas do tipo 3 que são as mais suspeitas que por característica tem uma ascensão antes do cortar o rádio ficar como a gente tem eu acho que foi são incompletos problemas até seu áudio cortou de novo agora cortou acho que se pausar um pouquinho depois de volta voltou está um pouquinho cortado aqui está no slide do rádio zero avaliação completa isso agora está no rádio zero então acho que voltou vê se voltou para o zero voltou 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 para o zero agora o áudio melhorou vamos lá foi está no zero agora foi por um é está lento vou continuar você vê se está ouvindo está está bom então o rádio zero vai ser aquela avaliação completa que a gente vai ter algum artefato de movimento ou um estudo não muito bem realizado e a gente pode classificar com o rádio zero o rádio zero são ovários normais condições fisiológicas então a gente tem na paciente pré-menopausa folículos que a gente está habituado a ver que são essas lesões até 3 cm com um componente bem homogêneo e hiperintenso em T2 que não realçam contraste cistos hemorrágicos também até 3 cm que podem inclusive ter algumas septações mas que não captam contraste corpo lúteo que são aquelas lesões de parede anfractuosa e irregulares e nas pacientes de pós-menopausa os folículos residuais que vão ser essas lesões císticas simples bem pequenas também são consideradas como condições fisiológicas o radis 2 vão ser lesões quase certamente benignas que tem um valor predispositivo de 0,5% e elas são as lesões características vão ser os cistos uniloculares que não tem realce aqui a gente pode ver que não tem nenhum realce e os cistos endometrióticos o cisto endometriótico ele pode ter um realce parietal e isso é considerado normal além disso as lesões com componente de gordura lembrando que esse componente tem que ser pequeno né e não pode ter nenhum outro componente sólido e as lesões fibrosas que conforme a gente conversou vão ser aquelas lesões com sinal marcadamente hipointenso aqui na sequência T2 e que ficam também bem hipointensas na difusão além disso algumas alterações da tuboterina uma hidrossalpinge com paredes finas e o conteúdo líquido e o cisto parovariano para a gente classificar as lesões 3, 4 e 5 como a gente havia mencionado a gente vai precisar fazer o estudo perfusional desse tecido sólido então a curva do tipo 1 a gente vai classificar como radis 3 a curva do tipo 2 como radis 4 e a curva do tipo 3 como radis 5 lembrando que essa curva a gente vai posicionar o ROE naquelas alterações de tecido sólido suspeito que já foi mencionado as lesões com radis 3 vão ser os cistos uniloculares com componente com fluido proteináceo ou hemorrágico com paredes lisas sem componentes de gordura a parede pode captar contraste e os cistos multiloculares que são aquelas lesões que podem ter locos de diferentes intensidades de sinais pode também ter um realce parietal de contraste o tumor de Brenner que novamente é aquela lesão fibrosa lembrando que aqui o sinal na difusão não é marcadamente hipointenso em T2 então ele não foi classificado como o radis 2 ele veio para o radis 3 mas ele aqui tem uma curva de perfusão de baixo risco então ele foi classificado como o radis 3 e a novamente a alteração na tubuterina nesse caso vai ser o radis 3 a hematossalpide podendo ter um realce parietal de contraste o radis 4 vão ser lesões de risco intermediário com valor preditivo positivo de 50% e aí a gente está falando sobre lesões com tecido sólido que vão ter lesão com componente sólido com curva de alto risco aqui mostrando uma lesão que inclusive restringe bem a difusão e aí a gente avaliando a curva é aquela lesão que tem a ascensão ombro e também forma o platô e aqui mostrando a neoplasia o carcinoma endometrioide que é uma uma lesão com componente sólido importante e que capta um pouco menos que o miometro aqui é um exemplo de não utilizando a perfusão a gente ainda assim consegue classificar com estudo dinâmico mostrando que sem o ROE que ela capta nesse caso aqui igual ao miometro e aquele tumor dermoide mas que na verdade tem um componente sólido grande e aí ela também vai ser classificada como risco intermediário aqui a gente pode ver o componente de gordura que cai o sinal aqui na sequência T1 como supressão e o ORRADI-5 que são lesões claramente malignas de alto risco com tecido sólido e a curva do tipo 3 ou ainda lesões francamente suspeitas que vão estar associadas ao espessamento irregular ou nódulos peritoniais ou mentais ou mesentéricos aqui um exemplo de lesão de um carcinoma endometrioide mostrando um componente sólido irregular e heterogêneo com restrição à difusão e que tem uma curva com uma ascensão mais precoce que o miometrio um realce maior que o miometrio mostrando uma característica altamente suspeita e aqui um tumor de células da granulosa sólido também com marcada restrição à difusão e mostrando a utilização do estudo dinâmico que ele tem um realce maior do que o miometrio aqui eu botei alguns links de sites que valem a pena a gente olhar e pegar material que é o site da Figo a CR e a calculadora o RADIS que é bem prático para o dia a dia na avaliação dessas lesões é isso gente obrigada obrigada Débora muito bom relembrar todos esses tipos é um aspecto muito grande lesões ovarianas e às vezes a gente tem que ficar consultando para relembrar todos esses grupos e subgrupos acabou que na verdade a gente atrasou a aula foi boa bem extensa acho que não vai dar tempo de mostrar caso são quase 8h30 mas a gente pode sem problema mostra em outra sessão você pode participar também o que me chamou a atenção duas coisas na sua apresentação uma é o alto valor apetitivo negativo das lesões o RADIS 2 e 3 98% você falou se o exame está bem feito e a pessoa tem experiência com o RADIS feminino e dando uma lesão o RADIS 2 e 3 deve ficar bem tranquilo de acompanhar e não indicar uma cirurgia por exemplo nesse caso e outra coisa que é uma coisa que eu tenho dúvida mesmo é sobre o miométrico um paciente que não tem útero como é que faz? Então eu inclusive fiquei na dúvida também há uns dias atrás que eu peguei um caso desse paciente com esterectomia e na verdade eles não mencionam muito detalhe desse caso só que eles falam que a curva por si só essa característica teoricamente a gente não precisa muito comparar com o miométrico é importante a gente avaliar a característica dessa ascensão do ombro e platô isso que vai determinar que é uma curva suspeita né? Semelhante a outras situações outros tumores pélvicos por exemplo feminina masculina se a gente fizer a perfusão dos tumores malignos a gente vai ver que vai ter aquela angulação quase 90 graus uma ascensão bem rápida às vezes até uma certa lavagem no platô ele vai no meu platô mesmo ele vai caindo e não adianta te comparar com o músculo esquelético porque o esquelético tem um pouco relso e não é igual ao miométrico então acho que é por aí mesmo avaliar essa ascendência bem rápida o miométrico não é tão perto de 90 graus quanto as lesões malignas e também a própria artéria acho que se botar na artéria também você vai ver que a artéria vai ser um pouquinho vai ser mais intensa mais rápido e mais alto o realce e as lesões malignas vão ter uma curva próxima à artéria um pouquinho menos mais próxima acho que isso também é importante conhecer o padrão normal do miométrico e uma curva de uma lesão benigna e aí prestar atenção nessa questão da ascensão e assim apesar da a gente não ter disponibilidade da perfusão em todos os casos a gente vê o quanto a gente perde em não fazer a perfusão porque o estudo dinâmico ele acaba não contemplando essa lesão radis 3 e mesmo a lesão radis 5 visualmente a gente não consegue avaliar esse realce mais precoce que o miométrico no estudo dinâmico simples então eu acho que a gente tentar sempre fazer o estudo perfusional a gente consegue executar o radis de forma mais detalhada e aí sim a gente vai conseguir ter esse valor preditivo tanto positivo quanto negativo parecido com o estudo isso eu ia até perguntar na perfusão também como é que você faz quando a indicação é lesão anexial você já faz de cara ou você primeiro olha e avalia o caso vai que é um corpo lúte alguma coisa assim aí você não faz ou você já faz logo de cara então eu faço quando eu vejo algum componente sólido confesso eu acho que a gente deveria ter hábito de fazer para toda lesão mas eu geralmente avalio a lesão e faço quando tem um componente sólido eu também quando tem tempo a gente tem tempo para olhar o caso acho que se a gente parar e conseguir ver bem o caso e concluir acho que em alguns casos quando a gente vê que é benigno dá para dispensar mesmo mas eu concordo que a gente deveria fazer mais até para se acostumar a fazer o processamento olhar a curva posicionar o ró e isso quanto mais a gente faz mais a gente vai tendo esse hábito e a gente vai melhorando a nossa performance também e outra questão é esse protocolo com cortes finos eu acho que nem toda instituição tem isso de rotina e assim às vezes uma projeção papilar pequena um nódulo mural pequeno acaba passando dependendo do exame às vezes por artefato de movimento então eu acho que ter um radiologista olhando de forma cuidadosa aquela lesão ali angulando a lesão para angulando as aquisições para a lesão e os cortes finos eu acho que isso muda bastante o resultado do exame tem razão e quando tem muito artefato de movimento às vezes paciente no uso buscopano ou paciente em movimento fica até complicado a gente dar horrades dependendo do caso se a gente está inseguro se tem ou não projeção a parede meio extremida de repente é melhor até não colocar horrades enfim já vi casos realmente lesão papilar pequena que passar porque o exame de qualidade é ruim sim na dúvida ver só em uma sequência o resto está difícil de ver pulou é complicado mesmo tem que ter muito carinho com esses exames principalmente num tumor inicial assim às vezes um borderline enfim o paciente pós-menopausa que é isso você sabe que não é um tumor funcional um xisto funcional é uma lesão mesmo tem uma pergunta aqui no chat como é o acompanhamento de lesões ou radis 3 acho que no radis ele não sugere acompanhamento não não sugere é uma coisa que eu sinto falta confesso no material mas ele não ele não fala sobre isso ele fala que as pacientes foram acompanhadas mas ele nem fala o que eles fizeram com os pacientes mas fazendo paralelo com outros radis o pi radis também não sugere até porque tem muitos outros fatores que influenciam a decisão a própria decisão do paciente outros fatores de risco e o ler radis ele até sugere alguma outra coisa mas ele em casos de ler radis 3 4 ou 5 ele sugere na verdade discussão multidisciplinar então você levar no tumor board lá na sessão e discutir cada casa define o que vai fazer como eu falei são muitas variáveis sobre vida do paciente idade então são decisões complexas então respondendo a pergunta da colega Isabela não tem definida para cada radis um acompanhamento diferente do bi radis a gente tem mais uma pergunta aqui no chat não no youtube tem Milene não não tem professor tem várias pessoas parabenizando aqui também o Debra pela aula ah legal obrigada então vou encerrar então já fica o convite já para o ano que vem porque eu vou entrar de férias agora aí depois vem fim de ano janeiro enfim aí essa minha última sessão no ano a gente deve voltar lá para já falei com o Antônio a gente deve voltar lá para fevereiro depois do carnaval depois do carnaval então eu já tenho uma sessão aqui com cinco seis casas prontas a gente poderia a minha sessão eu preparei casos de teratoma atípico e mimetizadores de teratoma lesões gordurosas na pélvica que podem simular o teratoma aí eu poderia falar apresentar esses casos e de repente você poderia apresentar um outro tema específico em lesões avarianas só lesões fibrosas ou se aprofundar mais em um dos subgrupos ali das lesões avarianas depois a gente conversa tá bom foi ótimo adorei obrigada pelo convite obrigado você até as próximas obrigado pessoal todos presentes tenha um bom dia bom dia tchau tchau tchau